Territórios Minha pátria é minha língua Meu território, minha geografia, Gaia Teu território ferra, fere, corta e exclui Tuas fronteiras plenas de trincheiras Qual a pele que te habita? Minha criança em Portugal sonhava Europa como espaço único, sem fronteiras Lindo sonho meu Sonho teu Lennon Sonho nosso Cifrão, 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 de certa forma Cifrão, 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 ganhasse assim Enfim Ser tão desértico Ser tão desumano O nível de exclusão como imigrante É permanente Minha genética, tanto quanto a tua Migrante e imigrante Dispenso o exame de DNA Afirmo, reconheço e agradeço Os povos que me constituem Povoaram a Península Ibérica Minha nossa geografia Trogloditas Visigodes, ostrogotes Fenícios, árabes, muçulmanos, romanos Tantos, tantos Flucos contínuos Itinerantes Caminhantes Refugiados Retirantes Minha terra Minha terra Nossa terra Muita terra Pouca terra Nenhuma terra Reverencia Reconhece Agradeça Muita terra Pouca terra Nenhuma terra Muita terra Muita terra Muita terra